Ficou muito cheio Deixa eu fazer o cabelo aqui Gente do céu O que eu tô fazendo? Deixa eu cobrir aqui de preto, né? Peguei muita lã de ovelha, né? Pra fazer isso, né? Ai meu Deus Eu não consigo Meu Deus Gente, eu acho que eu vou dormir aqui em cima Da bandinha Pronto Tá bom, vamos dormir Ei Acordamos Gente Ela tá ficando muito feia Que que eu tô fazendo Como ela tem trança Eu vou fazer as tranças aqui Gente, só pra se não confundir com as tranças Eu vou botar esses blocos, né? Essas lãs Né? Pra não se confundir com as tranças Deixa eu aumentar mais um pouco aqui Deixa eu aumentar mais um pouco aqui Que pouco eu vou fazer do outro lado, né? Meu amigo, muito feio Que que eu tô fazendo? Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui O olho dela O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Ai meu Deus do céu Uuuu Olha a dela Que engraçado Vou botar pra minha mãe, gente Mãe, olha só isso Tá bem sinistro Tá bem sinistro O que que é isso? Que eu tô fazendo? Nossa Não, ele tá nada sinistro Tá super engraçado Que ele tá muito feio Não sabe isso Eu tô chorando De tudo Agora pra completar Eu vou fazer um sorriso aqui Não, eu não tô aguentando Olha só Que que eu fiz Tá legal Tá legal Mas ela não sorri Ela é séria É? É Deixa eu mudar um pouco Deixa eu apagar isso daqui Ela é séria? Gente, como ela é tão séria Eu vou aumentar aqui um pouquinho O tamanho do olho Acho que não precisa, né? Mãe Mãe, tá um pouquinho melhor assim? Tá Assim Perfeito Tô achando que engraçado Deixa eu fazer os braços dela Não, o que que eu tô fazendo? É pra cá Gente, peraí aqui Deixa eu... Deixa eu... Ai meu Deus 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 Meu Deus do céu Pronto Deixa eu consertar aqui Não, espera aí Não, espera aí Não, espera aí Thank you Não, espera aí Não, espera aí O que eu estou fazendo? Deixa eu me ver aqui O que eu estou fazendo? Credo, está um horror Gente, está muito feio isso daqui Como pode? Gente, que consegue fazer no realista? Está muito feio isso Gente, o que é isso que eu estou fazendo? Muito feio O que é isso? Aqui Deixa eu medir aqui Expectativa Realidade Essa aqui é realidade Como pode fazer algo tão horrível? Olha só isso Está legal Está legal Eu achei muito lucinho Estou sem palavras Como pode isso? Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho de carvão Para ela Ela é doida Ela é doida, gente Picareta Picareta Ai, sério isso? Passou Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o carvão Olha, vandinha Tem o carvão Cadê? Eu vou botar um bloco preto aqui Bloco de carvão Pode ser Não, espera aí Vai ser de minério de carvão Pronto Vou fazer um poque aqui do lado da vandinha, né? De carvão, né, gente? É claro Ela gosta Ela é doida Pronto Vou descartar todos os meus carvões para ela, né? Vou descartar aqui Vou descartar aqui Todos os carvões que eu peguei vão ser jogados aqui Um monte de carvão Pronto Pronto Cinco porções de 64 carvões Pronto Joguei um monte de carvão Pronto Joguei um monte de carvão Gente Acho que foi isso, né? Então foi, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau, galerinha Até o próximo vídeo erto Joguei um monte de car Agora nós viermos lá